Um jovem está em coma depois de ser atropelado durante uma briga em Montes Claros. A confusão foi gravada pelas câmaras do olho vivo da Polícia Militar. A confusão começou em frente a um bar às 4 horas da madrugada e foi registrada pela Central de Monitoramento da Polícia Militar de Montes Claros. Cerca de 10 jovens estavam envolvidos na pancadaria. Alguns ainda tentam separar a briga. Este de boné branco consegue sair com um amigo de blusa escura e os dois entram em um carro. Quando o tumulto parece ter acabado, mais violência. Homens que estavam neste veículo na esquerda do vídeo são agredidos e retirados à força. O motorista deste carro, que está no meio da rua, acelera e avança sobre os outros. Dois são arremessados e caem perto da calçada. Alguns jovens ainda tentam correr atrás do veículo, mas o motorista foge. A Polícia Civil ouviu agora há pouco o pai de Luiz Felipe de Oliveira, de 22 anos, motorista, que atropelou duas pessoas no centro de Montes Claros e fugiu sem prestar socorro. O estudante universitário vai se apresentar amanhã à tarde para prestar depoimento. E a Polícia Civil pode pedir a prisão preventiva do jovem. Outras testemunhas já foram intimadas a depor. A vítima, Camilo Martins, de 24 anos, está em estado grave no Hospital Santa Casa de Montes Claros. Passou por uma cirurgia, hoje está em coma com traumatismo craniano. A outra vítima foi liberada do hospital com ferimentos leves e deve prestar depoimento na quinta-feira. O delegado do caso, Carlos Alexandre, tem 30 dias para finalizar o inquérito das investigações. Minas Gerais está acima do limite aceitável da Organização Mundial de Saúde quando falamos em homicídios. Esses tristes dados são de uma pesquisa do IBGE que foi divulgada esta semana. Minas ocupa a 24ª posição no ranking de homicídios entre os estados brasileiros. De acordo com o levantamento, a cada 100 mil pessoas, cerca de 18 foram vítimas de assassinato no estado em 2009. Em 2007, esse índice era de 20,9, alcançando a 19ª colocação na lista. Apesar da melhora, o resultado supera o limite aceitável pela Organização Mundial de Saúde, que é de 10 ocorrências a cada 100 mil pessoas. Em entrevista à rádio Band News FM, o coordenador do Centro de Pesquisas em Segurança Pública da PUC Minas, Luiz Flávio Sapore, comentou sobre o número de homicídios e também da relação entre a violência e o tráfico de drogas. Confira. Não é, digamos, o estado mais violento, não está entre os mais violentos do Brasil. Isso é verdade. Por outro lado, é um patamar muito elevado. Nós não podemos comemorar essa posição no ranking nacional. O grande polo gerador dessa disseminação da arma de fogo e dessa disponibilidade para usar a força física, a violência para resolver suas diferenças, é sim o tráfico de drogas. A única causa, não como, de alguma maneira, a causa que é tudo, mas ela se tornou um polo gerador e disseminador de violência urbana, principalmente na periferia urbana do Brasil. O Ricardo vinha a este lote vago aqui, a todo momento, e buscava a droga. E ficava revendendo na esquina de baixo. Em Três Corações, no sul de Minas, três pessoas foram presas pela Polícia Federal. Com elas foram encontradas 151 bananas de dinamite, cordel detonante, estopim, espoletas e materiais de uso controlado pelo Exército. A suspeita da polícia é que o material apreendido seria utilizado na explosão de caixas eletrônicos no Estado. Os presos poderão responder por crime de posse legal de artefato explosivo, com pena de reclusão de 3 a 6 anos, e por delito de receptação com reclusão de 1 a 4 anos, além de multa. É depois deste absurdo, desta apreensão, um outro crime que nos causa muita indignação. Assaltantes renderam funcionários de um posto de combustíveis em contagem, enquanto armavam os explosivos no caixa eletrônico. Toda a ação foi filmada, veja só. O assalto aconteceu por volta das duas horas da manhã, e as imagens do circuito interno mostram o momento em que os quatro funcionários que estavam trabalhando foram rendidos por dois bandidos, que levaram todo o dinheiro que os frentistas tinham. Aproximadamente duas horas depois, os funcionários foram novamente surpreendidos, desta vez de uma forma mais terrorista. Quatro homens chegam no local. Dois avisam que iriam dinamitar o caixa eletrônico que fica no posto. Quando tudo estava pronto, um dos criminosos dá o sinal e os bandidos e os funcionários do posto saem correndo. Neste momento, chegam dois veículos de clientes, e é aí que a explosão acontece. Os clientes são obrigados a permanecerem no local até que os assaltantes saiam em disparada, sentido Belo Horizonte, levando dinheiro. Outra câmera mostra que no momento da ação, uma carreta fazia o abastecimento no posto. Nem assim, os bandidos se intimidaram. Eu fui fazer o procedimento para desconectar os equipamentos. Eles já tinham um posto de dinamite no caixa e tirou a gente correndo, que não dava tempo mais de tirar a carreta, não. E não quis saber se estava descarregando, se não estava. No primeiro crime, os bandidos gastaram um minuto e levaram cerca de 800 reais. Já sobre o caixa eletrônico, a ação durou aproximadamente 6 minutos. E o valor levado pelos criminosos ainda não foi contabilizado. O posto serve ainda como ponto de apoio da PM. Mas nos dois crimes, não haviam policiais no local. Depois de toda a ação, funcionários tentavam limpar o local. O caixa eletrônico ficou completamente destruído. E o GAT esteve no local para fazer uma vistoria. Não tem como especificar a quantidade de material ali, explosivo, que foi utilizado. Não tem como mesmo. Porque é insuportável essa situação. Uma população está assustada. Comerciantes e empregados de postos, farmácias, supermercados, não tem mais paz. Quem vai se responsabilizar por essa avalanche de explosões nesses caixas eletrônicos? Até quando essas imagens serão mostradas? Nós, particularmente, não aguentamos mais. Uma pesquisa revelou uma situação preocupante. O ar na região metropolitana de Belo Horizonte é um dos mais poluídos do Brasil. Segundo a pesquisa Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 2012, divulgada pelo IBGE, a região da capital teve a pior concentração de monóxido de carbono entre sete regiões metropolitanas analisadas. A máxima registrada em 2010 foi de mais de 13 mil microgramas por metro cúbico, o que colocou Belo Horizonte à frente do Rio de Janeiro e de São Paulo em termos de poluição do ar. O valor máximo aceitável, de acordo com o padrão do Conselho Nacional do Meio Ambiente, é de 10 mil microgramas por metro cúbico. A pesquisa foi feita com base em dados de 2010 da Fundação Estadual de Meio Ambiente. E você vai ver no próximo bloco que uma quadrilha que assaltava os comerciantes em Belo Horizonte vai para trás das grades. E no Esporte, Roger tem contrato rescindido com o Cruzeiro. Você vê imagens da trincheira da Raja Gabalha com a Avenida do Contorno. Trânsito intenso. Jornal Pan de Minas Oferecimento Ricardo Eletro Faz a conta que dá Ricardo Eletro, aqui tem dono E Impar Suíte Cidade Nova Preço, qualidade e conforto ímpar Acesse imparhotéis.com.br Acesse imparço.com.br